Só pra se ter uma ideia, gente, as vítimas não dormem mais, passam a madrugada vigiando o estabelecimento por câmaras de monitoramento pra ver e flagrar o bendito, o maldito Larapio Luar. Imagens de câmeras de segurança mostram a movimentação durante a noite no bairro de Lagoa Seca, na zona leste da capital. O bairro tem sido alvo de diversos arrombamentos. Vários segmentos comerciais estão sendo atingidos. A situação está insustentável. Todos os dias arrombamentos, não escolhem dia, todos os dias da semana. O dia mais crítico é do domingo pra segunda, mas realmente a situação está insustentável. Nenhum sistema de segurança impede eles de entrar. Pode ser que na hora que acione, eles tenham medo, mas ficam no local, levam e saem pra fuga, né? Muitos comerciantes têm que monitorar suas lojas de casa sem conseguir dormir pra evitar o prejuízo. Não tem mais sossego aqui. A qualquer hora do dia são eles ameaçando, os moradores, os comerciantes. Então, a sobrevivência da gente é 24 horas assistindo a nossa loja virtualmente, né? São os comerciantes que estão fazendo suas próprias seguranças. Corretíssimo. Nós que estamos aqui, nós temos um grupo, né? Conversamos entre nós e à noite cada um está vigiando sua loja. Por aqui, os comerciantes não falam só em prejuízos materiais, que já deixam eles numa situação bastante difícil, principalmente nesse período de pandemia, com decreto, poucos clientes, mas eles falam, acima de tudo, em ameaça. Isso é muito mais grave. Então, ontem teve uma ameaça dizendo que ia tocar fogo na loja. Eles passam de noite, toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Eles não têm horário de agir e qualquer tipo de produtos eles fazem furto de computador, de ar-condicionado, ar-condicionado novo que a gente comprou, um ar-condicionado de quase 6 mil reais. E fora isso, a gente tem um medo constante aqui na rua. Vem agora esse final de semana prolongado e a gente sem poder fazer nada com esse pessoal. Já chamamos a polícia e teve alguns monitoramentos, mas um, dois dias e depois foram. A situação por aqui é tão crítica, principalmente no cruzamento da rua São José, com a avenida Antônio Basílio, que até bateria de caminhão é levada. Isso aconteceu de ontem para hoje. Um caminhão que estava estacionado teve uma bateria roubada.